É galera, gaga, 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 buga, gaga, canapa, no canal, é o Glandestirote e Heldaferão. E ó, botando pro... Igual a galera, fala, é o Galdaferão botando pressão na rodovia. Eu vi que ele é aerografado, ó. Tá indo a Romeo e Julieta com uma grua entre o truque e o reboque, né? Carregada de tijolos Da feira XF Aqui ó, 105 Dá pra ver né Vamos colar na lateralzinha dele ali Que a gente tem mais velocidade que ele Vermelhão parecendo um tomate Rodinha de alumínio Lameirão Todo limpinho Carregada de tijolos Tanque todo ó Polido, as rodas polidas Pretinho nas rodas Detalhezinho da flanon Para a laminha ali atrás XF 105 Da empresa aí Barry 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 Proctor Colocou a barrinha de luz lá em cima Lá atrás da cabina lá ó Para iluminar ali a carga Quando está descarregando Ou carregando Quando estiver escuro Diretão Dá pra ver o escapamentão Que sobra ali pela esquerda Anteninha de PX Atrás da cabina Aí ele só desenhou atrás ali né Não grafitou na lateral dele Achei que ia ser daqueles Todo aerografado né Mas não é não Return of the Mach Será que ele fragou que nós estávamos filmando ele Olha Olha Deu luz lá Da feira XF 105 M25 é nóis E também Para mais uma obra Pegar uma obra pedreira ali na frente Daquelas bem encrencadas Mas fazer o que Estamos aqui para isso Esse outro Na frente ali também Ele ia andar Só que ele fez uma coisa bem legal Não deu tempo de eu filmar ele Porque ele passou rápido demais né Eu estava com a câmera aqui Não deu tempo de pegar e filmar Mas ele colocou tipo um desenho Da família dele aqui do lado Aqui ó Na parte de trás aqui Onde tem a cama né De fora Ele desenhou Tipo a família dele né Três meninas E a esposa dele Ficou legal pra caramba O desenho assim na lateral Lá da Espanha Aí ele passou e Foi embora né Mas ficou muito top O desenho dele O desenho dele Tchau Ficou legal pra caramba E aí 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 Aqui estamos aí com 33 milhas Pra chegar lá no cliente Por enquanto esse pedacinho aqui Tá bem de boa, né? Ainda bem Mas lá pra perto lá Eu vi que já tá meio complicado ali, né? O trânsito aqui já tá até falando aqui também M25 Guilford Junction 11 Junção 11 Trânsito Conjection Mas eu dei uma olhada também aí pra ver o trânsito do Google Maps E tava tudo fodido aí pra frente ainda Bem no pedacinho que eu tenho que pegar lá Vai ser sem churro Quem dera fosse sempre assim, né? Aí sim o cara pode soltar os cavalos pra galopar Hoje eu tô com... Vamos ver aqui 15 toneladas de ferro Primeiro peso Prancha vazia 14.200 quilos Mas não foi com esse cavalo aqui, né? Deve ter sido com o shunt deles Segundo peso Que é o peso total 29.220 quilos E o peso da carga, né? 15.020 quilos Amarra ou menos pesado Melhor, tá de boa, né? Geralmente a gente sai com 26, 27, às vezes 28 toneladas Só de carga Que dá aqueles 40 e tanto Hoje só 15 toneladas Quando eu deixei no inside lá diretamente da terra da rainha Queria só mostrar pra vocês o da feira 105 XF Arregado com tijolo no Romeu e Julieta Curtiu, deixa like Se inscreve e compartilha Pra interagir com o canal Aí o YouTube manda notificações pra vocês dos próximos vídeos que vão sair Daft Daft Outro daft Daft atrás de mim Outro da feirinha vindo aqui Outro daft do lado de lá Brou praga, né? Beijo na bunda Até a próxima e fumo! E aí E aí E aí